Oi gente, tudo beleza? Espero que sim, bom, eu tô aqui pra um videozinho, esse videozinho vai ser muito legal, então não pelo vídeo já vai deixando seu like, vamos ver aqui o que que esse pet, esse pintinho de algodão doce aqui, neon, está valendo no Adopt Me, certo? Nossa gente, aqui não acho que não é uma troca né, a pessoa já tá digitando, já quer conversar, já vamos fechar aqui, porque eu quero ver oferta, eu não quero conversa gente, eu quero ver as ofertas pra ver aí se tá valendo aí os Robux né, que o pessoal tá comprando, esse pintinho tá valendo ou não? Bom gente, lembrando que eu dei um pintinho desse no canal, gente, isso aí já foi entregue já né gente, no mesmo dia da atualização, essas trocas aqui gente, essas ofertas eu tô vendo aqui entre quinta-feira de noite e sexta-feira de manhã, tá bom? Bom, vamos ver aqui o que que ele está valendo cara, será que é uma oferta? Agora é uma oferta cara, um pinguim mega, eu amo pinguim mega, mais um T-Rex neon, nossa tá show de bola gente, maravilhosa, não vou tá aceitando mas tá maravilhosa Gente, eu soltei dois outros vídeos antes desse vídeo aqui né, então também eu mostrei algumas ofertas por esse pintinho, certo? Então vocês já estão mais ou menos ligados aí nas ofertinhas, mas vamos ver aí o que que agora vai estar acontecendo Gente, coloquei os dois aqui pra ver se vier uma oferta bem boa, não sei se eu acertei, se eu errei, vamos ver aqui o que que a pessoa vai estar colocando, se vai ser uma coisa boa, se não vai ser, se quer conversar Não gente, tá perguntando aí por que que eu tenho uma estrela no nome, eu coloquei que eu sou influencer né gente aí, e coloquei uma carinha e tal, será que essa pessoa vai fazer uma oferta? A pessoa colocou legal cara, é muito legal mesmo cara, é um show de bola, e vamos ver agora aí se vai vir uma oferta, tu quer ficar só conversando aí não dá né, conversei mais um pouco com ele ali né gente E depois já passei aqui pra ver as próximas ofertas, olha só esse ovinho neon, ele é muito lindo gente, eu vou tentar ofertar por esse ovinho cara Eu fiz essa oferta por esse ovinho, vamos ver se a pessoa vai estar aceitando cara, nossa, será que ela vai aceitar gente? Não aceitou cara, meu Deus cara, não quis, mas tudo bem né gente, ela pode ter gostado mais do ovinho ou achou que não valeu a oferta, não tem problema Vamos ver aqui agora uma oferta pelo pintinho de algodão doce neon, ali um dragãozinho neon gente ó, mais um dragão de arco-íris, mais uns petzinhos, mais uns arredelegais É legal ali, tem até ovo fóssil gente, tem macaco ninja, mas não gente, vamos ver o que mais que vai estar vindo, eu até agora assim, falando pra vocês assim É, falando francamente, eu achei que esse pet aqui tá valendo gente, até agora pelo que eu vi de oferta deles, eu acho que ele tá valendo Fora que várias pessoas aí quase aceitaram na última etapa, nos outros vídeos que eu soltei aí no canal, eu mostrei pra vocês Fora que várias pessoas quase aceitaram aí por pets valiosíssimos, e agora a gente vai ficar no servidor Até trocar o pet cara, não vou sair daqui, não quero nem saber cara, eu vou ficar aqui até trocar esse pet Vamos ver aqui gente ó, a pessoa ali diz que eu tenho 120 mil subs, meu Deus, a pessoa realmente sabe quem eu sou A pessoa é um gringo aqui, uma gringa né, e sabe até os subs que eu tenho no canal gente ali ó, meu Deus cara, é legal né Mas tudo bem gente, vamos continuar aqui que esse povo só quer conversar com a mazinha, a gente não quer botar uma oferta Vamos ver o que que essa pessoa vai estar colocando, porque é o rei cara, então vai colocar uma oferta boa né gente O The King vai colocar uma oferta espetacular aí, só que não, ele vai conversar gente, então passa aqui Vai passando até trocar esse pet cara, vou trocar esse pet aí, que eu não quero nem saber Vamos fazer trocar esse pet pra fazer o giro no inventário, eu ainda tenho mais um desse aqui normal gente, no meu inventário Então vou trocar esse aqui tranquilamente, e o outro petzinho normal vou estar guardando Gente, também dei um petzinho desse aqui montável certo, aí no canal Olha aqui gente, um cachorrinho Blue Dog, será que a pessoa vai aceitar? A pessoa que vai perguntou, vai perguntar se eu tenho oferta Não, não oferto gente, tem que ser por aquele pet que eu tô equipado ali gente Não vou ofertar, então dei um aceitar, pra ver se a pessoa aceita pelo Blue Dog, mas não, não ia aceitar né Então vamos ver aqui, o que mais que vai estar vindo por esse pet maravilhoso Neon, gente, um Bat Dragon de Morango Neon maravilhoso, adoro esse pet, ele fica muito lindo mega né Muito fofinho esse pet, mas não, também não vou estar aceitando Vamos ver o que mais que vai estar vindo né, será que eu vou me arrepender gente De não ter aceitado alguma dessas ofertas, eu não sei né Mas vamos que vamos, que uma hora vai vir uma ofertinha pra Mazinha Cara, vocês viram como eu arrumei meu pintinho? Eu coloquei uma mochila de pintinho nele Ficou muito legal né Bom, agora vamos ver o que que essa pessoa kawaii Se é uma pessoa kawaii é porque é uma oferta boa gente É uma pessoa kawaii, vamos ver o que que ele vai estar mandando Pra gente ver se aceita ou recuso Uma tartaruga, oferta maravilhosa gente Uma tartaruga, um pet maravilhoso Eu amo a tartaruga gente, tem até tartaruga na vida real Eu amo a tartaruga, mas não vou estar aceitando Não vou aceitar Mazinha, daqui a pouco tu vai se arrepender Daqui a pouco não vem mais nenhuma oferta boa Mas tudo bem, vamos continuar tentando aqui Ver se vem ofertinha gente A gente tá aqui dando um rolezinho Agora eu vou fazer aqui umas tarefinhas né A gente quer pegar aqui as caixinhas, as coisinhas, as surpresas né E vamos estar cumprindo uma missão ali no quadro de tarefa, certo Gente ó, sempre cumpre as suas missões aí né Pra ver se o Adopt Me te escolhe Pra você tá aí fazendo as novas tarefas do quadro de tarefa né gente Bom, agora que eu já cumpri ali uma tarefinho Olha o pintinho pulando caralho Pulando ali cara, ele é muito engraçadinho né É muito lindo esse pet, ele é grandão né gente Ele é um pet grandão, imponente Ele é fofo, mas ele é grande Bom, vamos ver se agora, se é agora Que eu torce seu dedinho Que a mazinha só sai a hora que trocar o pet cara Vamos ver aqui agora Se eu vou conseguir uma boa oferta Sim, não, com certeza Vamos ver a seguir Gente, ai mais um de meu Deus Como o povo quer conversar nesse Adopt Me cara Mas tudo bem gente, vamos aqui ver Ele perguntou o que que eu tô procurando por isso Gente, ah o que que eu tô procurando Tô procurando uma oferta boa Tô procurando uma coisa boa Tô procurando uma oferta boa Vamos ver se a pessoa aí vai ofertar Ou só vai conversar Ela perguntou se eu queria duas tartarugas Gente, tá Duas tartarugas é uma oferta maravilhosa Ou, vamos ver, duas tartarugas Ou o que, meu Deus Agora do meu coração Tô pulando pela minha boca Que um Neon Canguru, cara Nossa, velho Daí sim, eu lucrei muito Daí sim, né Eu dou valor Ele colocou ou esse aqui Ou o Uni Gente, esse Uni aqui Esse Unicórnio Mega, né Pelas minhas contas Até onde eu sei pelo site lá O Unicórnio Mega Ele vale mais que o Canguru Neon Mas eu já tenho O Unicórnio Mega Que eu peguei em outras atualizações Que saiu, né, gente Que eu peguei em trocas aí, né Com os patch que saiu nas atualizações Então, pra mim, hoje Eu prefiro o Unicórnio Neon O Unicórnio Neon não O Canguru Neon, certo Bom, gente Eu coloquei Neon Kanga Que seria Canguru Neon Mas já deu tags Aí o Roblox não coopera com a gente Quando a gente tá tentando se dar bem no jogo O Roblox tem que ficar aqui trolando a gente Cara, já vem essas tags aqui Ah, meu Deus do céu Aí ele não entendeu, cara Eu coloquei ali Mas não coloquei certo Agora vamos aqui, cara Vai ficar uma novela aqui Mas show de bola Tags de novo, cara O Roblox é muito, cara É muito troll, cara Fica ali fazendo essas tags Com a gente, cara Agora eu não consigo escrever Ah, não, gente Mas tá, show de bola Eu acho que ele entendeu Que era pelo Canguru Certo? E pelo Canguru Neon Que é o que eu prefiro, gente Um Canga Neon, certo? Por mais que você vai dizer Mais mal O Unicórnio Mega Tem mais valor Pode ter um pouquinho mais de valor É bem pequena a diferença de valor Mas eu prefiro o Canguru Neon, gente Tá? Que Unicórnio Mega Eu já tenho Se eu não me engano Tenho até mais de um Agora, gente Tá? Ele fez outra oferta Ele disse um Neon Frust Furry Dois, né? Dois Neons Frust Furry Daí eu tinha que aderir um pouquinho Gente, ai Já tá começando a mudar Me dá uma raiva Já tá começando a mudar O nosso tratado A gente tratou aqui Que era esse E meu pede pelo Canguru, né? Gente, agora já quer fazer outro trato Ah, não Não quero, gente Não quero não, cara Eu não vou adicionar nada, gente Porque Eu até gosto do Frust Furry Dois ainda Metade do Mega Mas não vou estar adicionando nada, gente Só se ele trocar mesmo assim Se não, acho que não Certo? Eu ainda coloquei ali Eu que tenho que adicionar O Legendar Neon Aí não, né, gente Pra mim daí não vale a pena Não vale Deu, não vou estar fazendo Deu, vou colocar aqui não Não, muito obrigado Não, já estou indo embora Me recolhendo E não, né, gente Aí ele fez a oferta dele Que seriam os dois Frust Furry Mas eu teria que adder, gente Então, não Deu, coloquei não Obrigado, amigo E estou, né Mas coloquei ali Mas tenha um bonito dia Tenha um bom dia E é isso, gente Aí eu já ia fechar Seguir com a minha vida Ver as outras ofertas, né A gente já dava de olho Nos pets e no servidor, né Aí ele disse Espere Ah, meu Deus, gente Isso aqui foi um trade Muito demorado E colocou o Canguru Neon Então, pra mim, fechou, gente Que era o trato inicial Ali que ele falou pra mim Ele me deu opções de troca E eu escolhi o Canguru Neon Certo? Então, pra mim Valeu a pena demais Aí, gente, ó Canguinha Canguruzinha Canguruzinho Neon NFR Show de bola Pelo novo pet Neon Gente, esse pet aqui Na minha opinião É o pet mais valioso do jogo Porque veio infinitas ofertas boas Como eu mostrei pra vocês Em outros dois vídeos Que eu já tava vendo as ofertas Por esse pintinho Pra mim, na minha opinião É o pet mais valioso do jogo, gente Tá? Na minha opinião É o mais valioso do jogo Eu amei a troca Amei meu Canguru Novo Neon Amei Vou estar vestindo ele Com uma roupinha Bem bonitinha Pra estar mostrando pra vocês E não esqueça de deixar o like Não esqueça de deixar o nome Do Roblox aí, né, gente Não esqueça de interagir comigo Durante o vídeo Pra eu ver que você tá assistindo O vídeo todinho, certo? Gente, quero comprar Umas coisinhas dessa aqui Principalmente a mochilinha De ovinho de Páscoa Que é maravilhosa, gente Quero estar comprando aí Mas não agora, gente Agora eu tô juntando os ovinhos ali Depois eu vou estar comprando As coisinhas Olha aqui, gente Que lindo Maravilhoso Achei que eu lucrei super Super mesmo Na minha opinião O pet mais valioso Aqui foi como eu arrumei, gente Ele, ó Eu arrumei assim Meu Canguru Que ele tá pronto pra Pásco Meu Canguru Novo Gente, aí Vocês gostaram? Não gostaram? Me conte nos comentários O que você achou da minha troca E repito, gente Na minha opinião O pet mais valioso Dessa Páscoa É o pintinho de algodão Porque ele é muito lindo, gente Ele é muito fofinho É muito lindo Então é isso, gente Um abraço pra todo mundo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo